O que é um Loom Shot? É uma ideia ainda bastante frágil, ou seja, uma ideia maluca. E que a maior parte das boas ideias, elas passam por esse período de fragilidade e acabam morrendo. Alguém acaba sufocando essas ideias. Então qual que é a diferença de um Moonshot e de um Loom Shot? O Loom Shot é que é dos Lunes, dos malucos que têm ideias, e quando elas dão certo, se tornam Moonshots. Ou seja, quando o Kennedy fala, nós vamos para a Lua em 69, virou um Moonshot, porque deu tudo certo. Agora, se fosse um grande fracasso, teria sido um grande Loom Shot. E ele fala o seguinte, a maior parte das vezes, essas ideias são sufocadas justamente pela cultura. Então o primeiro grande ativo desse livro é que ele fala o seguinte, que ele, nessa trajetória de se tornar um grande CEO, ele estava um pouco de saco cheio da história de livros de cultura. Ele falou que ele procurou 5, 10, 20 livros e ele fala o seguinte, é um papo meio mole. Ele queria alguma coisa com mais substância, com mais elementos quantitativos. E aí o que ele fala é o seguinte, nós temos que olhar mais para a estrutura e menos para a cultura.